Música Nossa equipe de reportagem vai mostrar como é fácil comprar um veneno usado no combate a roedores. Música Repare o nosso produtor que se passou por cliente. Ele conversa com o vendedor e recebe todas as instruções de como usar a substância. Você sabe como é que usa isso daí? Bota de noite, né? É perigoso assim, bota de noite, né? Bota de noite, né? Bota em algum alimento, bota para ele comer. Bota de noite, né? Bota de noite, né? Bota de noite, né? Bota de noite, né? Música O que podemos observar é que não existe nenhum tipo de proibição por parte da Anvisa em relação à venda desse tipo de substância. Qualquer pessoa pode comprar algo tão nocivo e em qualquer estabelecimento comercial. Esse médico pediatra explica que todo cuidado é pouco com esse tipo de substância, principalmente quando está ao alcance das crianças. Pessoas que fazem ingestão acidental de veneno para matar rato, eles terminam tendo essa inibição da sua coagulação e apresentam, dependendo da dose do veneno, dependendo do tempo que foi ingerido, ele pode apresentar e vai apresentar fenômenos hemorrágicos importantes do ponto de vista de levar a um acidente vascular hemorrágico, pode levar a um sangramento pulmonar, um sangramento hepático, de forma que a forma que eles morrem são todos por sangramento devido a uma alteração do princípio de coagulação do sangue. Semana passada, um policial militar foi morto com suspeita de envenenamento pela própria esposa, que confessou ter usado veneno de rato em uma bebida oferecida ao esposo, por descobrir que ele a teria traído. A gente se arrepende, mas depois que passa as coisas, né, mas no momento que a gente está com aquela coisa toda naquele negócio, no coração, na cabeça, naquelas coisas, a gente não pensa nessas coisas. Bati, botei no Nascar, botei leite, passei no liquidificador, aí ele tomou, não tomou todo não, aí o que sobrou eu derramei dentro da pia. Esse tipo de substância, na maioria das vezes, é letal. Em algumas ocasiões, causa apenas intoxicação. Por isso, é preciso ter cuidados quanto ao armazenamento. Hoje nós temos muitos casos de acidentes exógenos de intoxicação, principalmente por medicamentos, por produtos de limpeza e também por produtos pesticidas. Jamais se deve reaproveitar o frasco de uma substância comestível para você armazenar ou acondicionar algum tipo de veneno. Porque uma pessoa que não está sabendo, vai fazê-lo e dar a outra pessoa sem que saiba que naquele conteúdo existe um veneno que pode ser potencialmente letal para a vida de outra pessoa.